Na paz e na glória de Olorum. Seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil, canal feito com muito carinho e amor para você que busca orações e proteção, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Oração cigana da estrada para ficar mais atraente. Cigana da estrada, voz que de amor sabes bem, que com tua formosura e sensualidade tem a teus pés o homem que quiser. Permita-me ser tão formosa quanto tu és. Dá-me a tua sensualidade para que eu seja iexistível aos olhos de meu amado. Concede-me tua beleza única e sensual, para que ao olhar para mim ele me deseje fervorosamente e ao se aproximar de mim se apaixone desesperadamente. Que eu seja mais atraente para ter comigo todos aqueles que eu desejar. Assim eu te peço. Obrigado, por assistir a mais um vídeo do canal Umbanda Brasil. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Oração na descrição do vídeo.